Estamos começando mais um vídeo, olá gente boa, do Farmsmoleitor 19, na série Fazendo a Fazenda, episódio número 1, 2, 6, 126. Estamos aqui continuando a colheita agora da cevada que está aqui no campo número 12, né, o campo número 12, que, eita coisa, eu ativei o salvamento automático porque o tempo estava feio ontem, né, ontem que estava feio o tempo aqui que está louco, né, então eu tive que ativar o salvamento automático porque estava jogando, deixa eu desativar esse negócio porque demora demais, meu computador fica demorando, eu não tenho paciência para ficar demorando, esperando esse computador, sai daqui da frente da safe, se não daqui a pouco vai me atropelar até eu achar o negócio de salvamento automático, eu não sei onde que é, cadê, salvamento, salvamento automático, será que é por aqui? Aqui, está o intervalo de salvamento automático desligado, beleza, está aí a mulher colhendo já com a minha ceifa, né, deixei a pion, deixei a pian colhendo, a cevada, já está rateando que está com o tanque de grão cheio já, já está com o bucho cheio, vamos, ah, mas tomara que dê tempo de virar a volta, né, senão tem que ficar, mandar ela embora, daí dá ré com a ceifa, virar a volta aqui, depois voltar de novo, vamos, vamos, tomara que dê tempo de virar a volta, vai, dê tempo, vai, 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 dá tempo, vai, dá tempo, sim, senhora, o problema é que ceifa rende muito, cara, ele rende muito em grãos, e eu acho que vai, aê, deu certo, aê, fala mais pro moleque, né, tô sendo burro, né, porque se enchesse, se a ceifa enchesse antes de chegar no final, quer dizer que tinha mais grãos ainda, né, então, parecendo os cara do contra, né, torcendo pra mim sair no prejuízo, tô dando tiro no meu dedão do pé, não falei nada, tá bom, vai colhendo aí, enquanto isso, eu estava ideando aqui pra juntar essa palha, mas pra mim, juntar essa palha, vou lorgar onde essa palha, cara, eu não tenho mais a enfardadeira, eu podia comprar uma enfardadeira, guardar tudo em fardos, só que guardar tudo em fardos, eu tenho bastante fardos, e eu queria juntar essa palha, porque é o máximo de lucro da terra, né, se eu gradear, eu acho que não vai servir tanto como se eu tivesse ajuntado, né, então, aí, agora enchiou, agora enchiou, então, nós precisamos dar um jeito de juntar essa palha, né, de algum jeito aí, nós temos que achar uma forma de juntar essa palha, e eu acho que eu vou juntar com o ajuntador, só que eu vou chegar na sede da fazenda, não vou ter onde descarregar, porque vai parecer assim que não tem acesso à terra, porque minha sede da fazenda tá toda ocupada, deixa, eita, coisa, quase redefiniu o negócio aqui, deixa eu visitar o pasto de vacas, vamos ver, minha fazenda tá quase toda ocupada, eu podia jogar um monte de palha aqui, mas ia dar um monte muito grande, ficar desajeitado o negócio aqui, eu pensei, ó, já que eu tô com um pouco de dinheiro, vamos fazer uma coisa que eu já devia ter feito, eu acho, né, eu acho que eu já devia ter feito, porque não serve só pra guardar palha, né, esse é um negócio que vai servir pra guardar palha, feno e grama, eu acho que, não, grama? doido, vamos guardar grama? não, não acho que não vai guardar grama, não, porque a grama vai acabar virando feno, né, se eu deixar ela guardada, porque vai secando igual, cadê aqui, psilos, eu estava olhando aqui o paieiro, né, paieiro, que é um negócio que os véio fuma, mas aqui no jogo é um negócio que guarda palha, então, é um negócio, é uma construção bem palha, né, uma mal feita aqui, mas é um negócio que serve pra guardar, então, é, aqui, ó, temos dois ícones aqui, são as culturas que pode guardar aqui dentro dessa tranqueira aqui, né, sabe o que que é? um monte de terra com grama e um monte de terra com mato nada de monte de terra, isso daqui, na verdade, é, 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 feno, isso é feno, e esse é palha, então, nós podemos guardar feno e palha, nós podemos guardar bastante, são 250 mil litros, é mais do que nosso silo, né, se bem que nosso silo tem a extensão, daí cabe 300 mil litros, mas, aqui, ó, cabe bastante palha aqui dentro, é que dá uma socada, a palha vai, 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 também não sei que ideia de jirico que tem de guardar, de medir palha em litro, tu tá ficando louco medir palha em litro? é, que que é, que que é essa, ó, hein, criador do Farm Simulator, que que é ideia de que é se guardar, medir palha em litro? que tipo? o jogo quer medir tudo em litro, com as horas nós temos que medir a distância em litro também, né, se eu, medir, eu vou telefonar, tipo, tem um cara me esperando lá, eu falo assim, alô, só um minutinho aí que eu tô a meio litro de distância aí, desse jeito não tem jeito, o jogo quer medir tudo em litro já, aí tá aqui, então, a palha, vamos comprar um paieiro, então, vou comprar esse paieiro, que não é de fumar, tá bom? pesada? não fomem, ó paieiro, deixa eu ver onde que eu vou colocar ele, então, já vamos gastar, vou sair gastando, então, e o assistente, ah, enquanto eu tava conversando, aqui já tá reclamando que tá com o bucho cheio de novo, na hora que dê tempo dele virar a volta de novo, né, eu dando tiro no meu pé de novo, esperar mais um pouco, vamos, vamos primeiro, vamos na loja, então, vamos no Silas, vamos no paieiro, e vamos escolher um lugar, eu, na verdade, eu queria colocar ele aqui, eu acho, né, acho que aqui ficaria um bom lugar, só que vai ter um probleminha, cara, se essa máquina que tá ligada sozinha aí, tá me estrovando, estrovando, vê, o que que dá deixar as coisas jogadas na série da fazenda? só estrova, vamos pegar esse trator aqui, o case mesmo, case IH7210 Pro, trator Pro, né, de Pro não tem nada, ah, não, tem sim, é, é, Pro, Problema, que coisa, vamos desengatar esse negócio aqui, então, sai dali, tranquila, velho, vamos pegar esse fardo de, de palha que tá aqui, também, vamos empurar ele pra lá, vai, 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 vai fazer massagem na barriga, é, agora é um monumento, agora o case virou um monumento, ó, deixar ele de estátua, sabe que tem uns lugares que eles colocam, um trator, coloca um aviãozinho lá, meio de estátua, assim, uma praça no meio da cidade, ó, isso aqui seria ideal, cara, colocava um fardo debaixo, que pronto, tá, pronta a estátua, trator, ele já não consegue mais sair nem pra frente, nem pra trás, ó, 100%, ainda vai querer tombar, isso aqui dá uma raiva, sai daqui, case, sai, 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 sai pra lá, vamos pegar o trator de fenda, opa, a ceifa já tá cheia aqui, cadê, 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 cadê o massi, vamos pegar o massi, vira a volta com o massi, massi sergues, vamos virar a volta aqui, pronto, o ceifa vai descarregando, vai descarregando, aí, mas já tá quase nos 50% aqui, deixa eu deixar essa carreta encher, que nós já temos que andar pra frente pra descarregar na outra, né, 47, 48, 49, 50, aí, vamos descarregar na outra carreta agora, agora sim, podemos ir, então, para o trator de fenda, agora nós vamos pegar o trator de fenda e tirar ele daqui também, porque senão vai ficar estrovando, tem que tirar aquele fardo, e, mas eu acho que vai ter que tirar até essa grama aqui, ó, até, esse aqui é feno, né, tem que tirar até isso ali dali, ou se não, nós coloca o paieiro de um jeito que esse feno aí já automaticamente já entra dentro do paieiro, né, serve pra guardar feno também, até esse fardo podia guardar dentro do paieiro, né, mas vamos tirar, já que tá, que vá, tá, agora vamos voltar na loja, deixa eu ver se eu consigo colocar o paieiro aqui, cara, mas vai reclamar ainda, vai reclamar do que? tô com nojo dessa série da fazenda já, mas que dá vontade de vender fora, tudo, olha, aqui, aqui vai dar, aqui vai, não, mas ali vai ficar no meio da estrada, podia ser aqui, ó, bem no meio aqui, ó, não, não quer, o que que tem de errado aqui, hein, tranquila, véia, vai colocar torto então, ó, aqui quase deu certo, quase deu certo, tá colidindo com outro objeto, cara, de novo os imóveis colidindo, apertar Ctrl, 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 E, pra levantar, pra descer, ó, se você apertar Ctrl, Ctrl, E, ele levanta, se você apertar Ctrl, Ctrl, Q, ele abaixa, aí, mas, mas não vai adiantar nada aqui, não tá querendo colocar onde é que eu quero colocar, deixa eu virar ele, então, colocar de ancinho, assim, pior ainda, tá, virado, virado, o que que tem ali, será que esses passarinhos que tão ali me incomodando? suma lá, deixa eu ver o que que tem aqui, mas o que que será que tem aqui incomodando? não é possível, não é possível, será que esse feno tá incomodando, cara, vou tirar esse feno dali, vamos tirar esse feno, porque senão, aí, solta a palha, solta, fica lá você, eu não sei, mas o feno não tá, não tem que tá estrovando aqui, porque o feno tá longe, mas por via das dúvidas, nós fazemos o teste, né, vamos tirar o feno daqui, porque vai que o paieiro é igual a esteira, né, parente da esteira, a esteira enxerga coisa de longe, principalmente se for beterraba, né, principalmente, aqui, vamos pegar aqui, pega, eu peguei tudo, né, será que não, será que sim, será que não, será que tem um pouco ainda, tem um pouquinho ainda, aí, agora pegou tudo, vamos tirar o trator de perto, vamos pegar o paieiro de novo, opa, ficou verde aqui o negócio, mas tá verde lá pra baixo, né, verde lá pra baixo, cara, não acredito, era o feno mesmo, eu falei pra vocês, o negócio aqui é parente da esteira, descobrimos agora que o paieiro é parente da esteira, vê que a esteira enxerga as coisas, mas mesmo assim, não vai dar pra colocar ali, né, vai ter que colocar um pouco mais pra trás aqui, mas acho que aqui já tá bom, colocar o paieiro aqui, então, nesse exato local, que eu acho que vai ficar bom, deixa eu ver, o cano vai ficar pra qual lado, vai ficar pra lá ou pra cá, pra lá ou pra cá, o cano é desse lado, né, não sei se tem alguma coisa, tem alguma coisa do outro lado também, mas já que tá aqui, vamos comprar então, comprei o paieiro por 90 mil dólares, gastei 90 mil, 289, porque ele deu uma planadinha no terreno, né, mas veio aqui uma equipe de 80 boias frias, cara, cada um pregou duas, três tábuas, e tá pronto o negócio, tá pronto aqui o paieiro, agora tá tudo certo, é só não fumar ele dentro, isso sim, cara, os boias frias que o seu Carlos pegou são os mesmos tiozinhos que construíram o hospital lá na China, né, já eram treinados aqui, a organização total, então tá pronto aí o paieiro, agora nós podemos juntar a palha, então, e trazer aí dentro do paieiro, que vai ficar uma coisa mais organizada, né, da mesma forma que está a organização dos fardos ali na frente, né, uma organização total, cara, mas será que é aqui que descarrega? Não, acho que aqui é o cano, né, aqui não descarrega nada, ele só fez bagunça aqui, tô achando que o cano aqui em cima é um aspirador de pó, ele liga, ele suga o feno lá pra dentro, não, acho que tem que descarregar lá do outro lado, né, você joga o seu feno de um lado, ele sai do outro, isto é incrível, vamos juntar então, devorta, vamos lá do outro lado, aqui, ó, aqui sim, ah, ali tem um aspirador mesmo, ah, aqui, ó, aspirador aqui, então não chega muito perto que ele te puxa pra dentro, tu tia Carmen não tá ligado agora, né, não tem perigo nenhum, aí ele vai suga o feno e a palha daqui, suar, lá pra dentro assim, gole tudo, e depois aí eu posso pegar por este cano aqui, né, vamos testar então o negócio, só deixa eu ir lá porque eu esqueci a ceifa colhendo lá, agora, agora, Ih, agora, pelo jeito, não chegou no final do campo, não chegou, vai embora, peão, vai embora, peão, agora deu certo, a minha ideia é que não era a minha ideia, então nós mandamos o peão embora, descarregamos a cefada da ceifa para dentro da carreta, agora nós vamos pegar o trator de fenda e já vamos engatar o ajuntador de palha que está na garagem, opa, o que que é isso? Não foi nada, só de uma chacoalhada aqui pra fazer digestão, meu armoço, né, isso, agora dá certo, engata aqui o ajuntador de palha, voltamos para a coletadeira lá, né, que tem que contratar outro peão agora, tem que ligar o motor de novo, que eu não sei quem que veio aqui desligar o motor, e vamos colocar a coletadeira para colher novamente, H, contrata o trabalhador, vai, peão, vai, 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 trabalhador, vai, funcionário, certinho, certo, não, não, eu não sou um pé de cefada, agora vamos voltar para o trator de fenda, vamos ligar o motor, que desligaram também, né, eu não posso sair longe do trator, que vem uns piazinhos aí que ficam fazendo arte por aí, né, então eles vieram desligar meu trator, deixa eu personar a letra B para ligar, V para baixar o ajuntador de palha, agora vamos ajuntando a palha, eu acho que eu podia amontoar ela, né, está muito desamontoada, se bem que aqui está mais ajeitado, mas lá no campo, faca torta, está tudo desajeitado, eu acho que era bom eu dar uma amontoada nessa palha primeiro, vamos juntar essa primeira linha, agora desligou o negócio, eu desengatei, pegar o helerador ali, o helerador, espero que ele não esteja mais dando sumiço nas coisas que ele pega, né, por exemplo, naquela vez lá que ele fez sumir a palha, né, estava fazendo sumir tudo, espero que agora ele não faça mais isso, eu vou ver se consigo juntar essas duas linhas em uma só, letra B para ligar, letra V para baixar, aí, aqui está certo, não sei se ele vai conseguir pegar três, acho que não, acho que não, acho que não, acho que não vai, acho que é coisa, acho que aqui que está bem alinhadinho, não compensa arrumar a palha do chão, né, mas lá no campo faca torta vai precisar sim dar uma ajeitada, do que eu colhi lá tudo arrojando, indo para frente, para trás, para um lado, para o outro, zigue-zague lá, daí é melhor que eu passe esse helerador aqui, que já deixa tudo alinhadinho certinho, acho que aqui não precisa não, aqui está bem retinho até, aqui ficou um pouco melhor, então vamos para o campo faca torta, é a primeira de tudo, e já estamos aqui, agora vamos então começar a helerar a palha aqui do campo faca torta, aqui até que está ajeitado, né, mas tem uns lugares aí que estão bem feios, então vamos fazendo este serviço por primeiro, e será que vai dar quantos litros de palha? Agora nós podemos saber, né, já vamos conseguir colocar lá no nosso paieiro, daí nós vamos conseguir saber quantos litros de palha que deu, olha aqui, eu estou conseguindo levar as três fileiras, mas vai ficar uma falhazinha, melhor levar duas, melhor pegar só duas mesmo, e aí helerador, ó, ó, está querendo virar um, e, 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 mas esse helerador está uma porcaria, ó, está parecendo um virador de feno, né, não está parecendo helerador, está parecendo um virador de feno, e o assistente J já concluiu o serviço, vamos ver se ele concluiu mesmo, vamos ver se ele concluiu, concluiu, ah, aqui ele concluiu, concluidinho, já levo ele para casa, deixa eu continuar o serviço que eu estava fazendo, depois eu guardo aquele extrator, e já terminamos aqui também este serviço, agora está toda a palha, toda a linhadinha, né, a linhadinha desalinhada, a linhada torta, né, a linha é torta do mesmo jeito, né, mas só que, é, está melhor do que estava, acho que é melhor do que estava, tá, e eu acho que é só o campo faca torta que eu vou fazer isso, porque o campo, o campo, o campo, o campo 12 foi colhido com pion, com pion, né, isso aí, pion, então o pion, ele é colhão em linha reta, né, e daí a palha está reto, e esse negócio, pelos meus cálculos, ele pega duas fileiras de palha e une numa só, daí eu vou passar uma vez amontoando, e outra vez eu vou passar ajuntando, o que não compensa nada, não vai mudar nada, porque se eu deixar do jeito que está, eu vou passar duas vezes igual, né, vou passar uma vez em uma fileira e outra vez em outra fileira, e desse jeito eu ia passar uma vez amontoando, outra vez ajuntando, então eu acho que o serviço seria o mesmo, né, não adiantava nada fazer isso, os dois jeitos iam dar na mesma, né, não sei se sai algum ganhando, outro perdendo, mas eu acho que eu prefiro já começar ajuntando já, então esse é mais um serviço que nós temos que fazer, né, temos que ajeitar de novo a sede da fazenda aqui, que está tudo jogado aqui, os implementos para tudo quanto é lado, né, esse daqui eu ia guardar embaixo o galpão, daí aquela hora que eu cheguei aqui com ele, o galpão estava cheio já, né, aí eu pensei, eu vou desengatar aqui mesmo, fica, fica e ficou aí, agora então nós vamos pegar o ajuntador de palha, agora sim nós podemos continuar ajuntando a palha, então com o ajuntador de palha, caramba, eu tenho que trazer os outros para casa também, né, eu tenho que levar esse trator e a ceifa para casa, eu só vou ficar aqui abandonado, daqui a pouco o vizinho vem aí querendo coer o trigo dele, é que o vizinho vai querer coer verde, né, o vizinho é tudo meio louco nas ideias, às vezes ele deixa murchar, às vezes ele coer verde, ou às vezes ele vai porque passar a grade aqui em cima, né, mudou de ideia, vai falar, não, acho que eu não vou querer, não, acho que eu não queria ter plantado o trigo, eu vou passar a grade, aí as vizinhas são tudo meio louco, uma vez um deixou murchar a plantação, todos deixaram murchar tudo junto às plantações, parece que se combinaram, vamos deixar morrer a plantação, não estou fazendo nada, vamos ver como é que fica uma plantação de soja morta, ai, 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 eles se quebram tudo, aí depois eles falem tudo, não sei o que, começam a rachar que não é nem para encostar na terra deles, que estão sem dinheiro, que não sei o que, né, por quê? Só um burro, coloquei aqui um peão, então, eu contratei um peão para ir na ceifa, aí dirigindo a ceifa, eu devia ter contratado ele para ir no trator, né, mas vai, vai com a ceifa mesmo, vamos deixar ele dirigindo a ceifa, só que eu tenho que ir meio devagarote, né, vamos ter que ir a 30 por hora, 30 e, 33 acho que a ceifa anda, nós vamos a 33 também, deixa eu diminuir aqui, 36, 34, 33, vamos a 33 por hora, então, até na sede da fazenda, que este é o final de mais uma safra aqui, de trigo e cevada, né, plantei trigo lá nos outros campos, e no campo número 12, eu plantei cevada, daí deu muito boa, inclusive, tá, rendeu bastante, né, claro, né, trigo e cevada são coisas que rendem bastante, já caiu meu NPC, deixa o meu peão aí de dia ceifa certa, e agora nós vamos levar essa cevada para o silo, e eu tenho que ver aqui, ai, caramba, eu acho que eu podia até vender alguma coisa, olha só, olha só o preço do trigo, do jeito que tá, quase que eu vendi no vídeo anterior por 740, agora tá 815, hein, teria que quebrar na cara, vamos atravessar por aqui, porque a plataforma da ceifa, não sei se vai passar por ali, e também, opa, derrubei placa aqui, derrubei placa, também tem um NPC ali, e aqui a ceifa vai bater, quer ver que a ceifa vai bater, eu tenho certeza que a ceifa vai bater, a ceifa véia, o assistente está bloqueado por um objeto, claro que está bloqueado por um objeto, ande na pista para carros, não ande na pista para postes, né, tem que dirigir bem no meio, que eu tenho que fingir que o trator, pra mim colocar o follow me, né, o mod follow me, pra quem quiser saber, porque sempre tem gente que me pergunta, que mod que é, de que jeito que faz, pro trabalhador seguir, é o mod, é o mod follow me, você pode contratar um peão, pra fazer cagar, quer dizer, pra seguir você, com outro veículo, só que nesse caso aqui, eu tenho que fingir, que o trator está com a plataforma da ceifa, então eu tenho que dirigir, bem no meio daqui, porque senão a ceifa, já vai começar a bater lá atrás, pera o jeito que não está bloqueado por o que, está bloqueado por objeto, que objeto, mas de novo, mas o que que é isso, mas será que eu tenho que dar os tiros, esse peão, está bloqueado por o que, o que que está bloqueado, vamos, vai pra frente, vai pra frente, não tem nada bloqueando você não, seu cajaguara, do cavalo véio, está vendo o que aqui na frente, está vendo visagem, tu está vendo visagem, então vai embora, vai embora, então está demitido, é pesado, como eu disse pra vocês, não adianta eu querer elosear, elosear né, vou fazer um elosil, porque ainda está dando uns probleminhas aqui né, mas né, mas é melhor do que nada, uma grande coisa, você fazer uma viagem, só para levar dois veículos, até na sua sede da fazenda né, você vai em um, o peão vai no outro, inclusive ele come dinheiro, olha lá, você pode ver que meu dinheiro, está em 269 lá no final, e vai diminuir para 268, quer ver, não come muito não, olha lá, agora diminuiu, 268, então ele come algum dinheirinho, vai derrubando a placa lá, vai colhendo as placas também, compre, ah, sem fama, sem frengas, você pode colher as placas também, eita, quer ver que vai bater no póster, não bater no póster, deixa eu ir para frente aqui, senão daqui a pouco eu vou fechar eu em algum lugar, pode dirigir bem no meio da pista aqui, que não tem erro, e se eu sair acelerando o trator, na velocidade que o trator anda né, por exemplo, o trator aqui anda 52 por hora, se eu sair a 52 por hora, o veículo de trás, que não anda nessa velocidade, por exemplo, a ceifa né, não está conseguindo andar 52 por hora, porque ela não anda 52 por hora, ela vai me perder de vista, e vai falar assim, que conclui o serviço, ou ele vai descer e sair correndo, vai falar e agora, para onde que ele foi, e ela desce da ceifa e sair correndo, tá, freia aí ceifa, freia, não pecha, falei freia, aí nós pressionamos contra o direito mais F, para parar de seguir, para começar a seguir também, é a mesma coisa, contra o direito mais F, agora vamos deixar a ceifa onde, vou aproveitar, vou descarregar a ceifa aqui também né, o preço da cevada não está tão bom assim, do trigo está aumentando, a hora que parar de subir aqui, nós já podemos vender esse trigo aí, belezura, a ceifa descarregada, agora vamos desenganar a plataforma dela ali, já vamos guardar ela na garagem de volta, eita caramba, sai, estira esse braço daí, vai querer abraçar o silo, está bêbada a ceifa, você se segurando nos outros, bêbado que chega abraçando os outros assim, na verdade a gente tem, acho que é porque ele quer ser amigo, não sei o que, na verdade ele está se segurando, para não cair né, estica o bração e vem assim, meu amigo, meu amigo que está aqui comigo, segurando tudo para não cair né, como é que nós vamos estacionar a ceifa aqui, vamos deixar onde é a ceifa, vamos guardar aqui mesmo, aí está, pronto, isso aí está, mais um serviço concluído, agora nós vamos fazer, o serviço de juntança de palha, agora sim nós vamos juntar a palha, e a hora que o juntador estiver cheio, nós vamos levando para o paieiro, então vamos derramar tudo dentro do paieiro, aí né, e esses são os serviços que seguem na série Fazenda Fazenda, e no dia de hoje nós compramos então o paieiro né, o paieiro aí, nem sei se coloquei em um lugar bom, eu sempre quero colocar as coisas aqui neste local aqui ó, mas nesse local nunca dá certo né, ele nunca aceita que eu coloque nada aqui, a não ser que eu coloque uma coisa pequena, acho que vai dar um lugar bom para colocar a casa do cachorro aqui, nem a casa do cachorro não aceitar colocar aqui, porque vai colidir com outro objeto, aposto que ele colide com essa cerca que está aqui para cima, com essas coisas que estão aqui para cima, que muita gente também pergunta se dá de tirar isso aqui, mas eu respondo, não tem como tirar isso aqui, a não ser que você faça um outro mapa igual esse, daí no mapa editor você retira isso daqui né, daí faz um mod desse mapa sem isso daqui, acho que daria certo, mas dá trabalho, então você viu hoje os serviços que nós fizemos nesta quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, nós estamos aqui no 1º de julho de 2020 né, preparem-se, que agora vai começar mais uma temporada de 2020, vamos ver o que vem pela frente né, já aguentamos tanta coisa nesse ano aqui que, tá louco? só tem uma coisa para dizer, que tipo, tchau, até a próxima!